Olá, seja bem-vindo! Você conhece a diferença entre o DNA e o gene? Entenda! As características que você possui, como a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, a propensão a algumas doenças, estão estritamente relacionadas aos tipos e quantidade de proteínas que as células do seu organismo sintetizam. O código para a formação dessas proteínas está na molécula de DNA, em um trecho designado como gene. Vamos entender muito bem isso. O DNA é uma molécula que armazena a informação genética da maioria dos seres vivos. Está composta por duas cadeias polinucleotíricas que se encontram unidas através de pontos de hidrogênio. E cada nucleótido está composto por uma base nitrogenada, um açúcar e um grupo fosfato. As bases nitrogenadas do DNA são a adenina, imina, quituzina e a guanina. E o açúcar é a desoxirribosa. O gene é um trecho desse DNA. É composto por uma sequência de nucleótidos que contém informação específica para a síntese de uma proteína, de um RNA ribossomal, de um RNA transportador ou de uma ribosima. Importa dizer também que nem todo o gene é formado por DNA. Existem genes que são formados por RNA. Você percebeu a diferença entre o DNA e o gene? Responda aqui nos comentários. Se esse conteúdo foi útil para você, deixa o seu like e inscreva-se no canal. Até a próxima videoaula. Festa é a próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.